O que é o chapéu do pressa? 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 Enfim, é uma história que a gente já viu várias e várias vezes, vai fazer referência a vários e vários filmes e séries de zumbis. Os desenhos do Marco Bianchini são bem legais, eles sabem retratar muito bem essa podridão que é a ideia dos zumbis. Dessas criaturas, a forma como elas atacam e tem todas as tomadas cinematográficas. Aqui a gente praticamente está vendo um filme em quadrinhos. O Marco Bianchini pega muito essa característica de não estar escrevendo necessariamente uma história. A narrativa gráfica dele é uma narrativa que pede um filme, que pede um recorte cinematográfico mais do que um recorte de cinema. E aí ele aproveita vários tipos de cena. Essa daqui é interessante do shopping, da vista de dentro do shopping. Mas você tem também um momento que um avião cai e aqui na contracapa a gente tem colorizado, inclusive, que fica bem interessante. Mas a história em si, ela é bem qualquer coisa. Tem até alguns momentos que, por ter poucas páginas, são 100 páginas só de história, 100 e pouquinhas páginas de história, ela acaba se acelerando demais, pulando etapas, como se o roteirista, o Gualdoni, ele quisesse colocar todos os clichês de zumbis dentro de uma história de 100, 110 páginas. E para colocar todos os clichês de zumbis, bem, a gente tem tanta produção desse subgênero que fica meio difícil. Mas digamos que o Gualdoni está querendo colocar tudo isso aqui acompanhando justamente uma mãe em busca do seu filho. Ok, a história não é ruim em si. Ela é simplesmente uma história mediana que, infelizmente, está numa versão de capa dura, super de luxo, que custa, como preço de capa, mais de 100 reais. Obviamente, vocês encontram em promoções da própria script ou promoções de outras na Amazon e tal, por valores mais acessíveis. Mas poderia partir de um valor já mais acessível do que quase um real por página nessa revista. Tem dois textos de apoio, um do Tiago Belotti, que é diretor de longa aqui, brasileiro e tal, inclusive comentarista da CBN, e o outro que é do Jean-Marie Contro, que era o editor nesse momento da Lei Estorim. Os dois trazem recordações, vai, do que são, do significado dos zumbis no cinema. E, bem, vai compor justamente o background de Fator Z. A outra revista é Samuel Stern, Mazolão Negro. Eu demorei uns dois anos quase para comprar essa revista, porque teoricamente eu ia receber ela de graça. Não porque eu queria e fico pedindo para qualquer editora, mas porque, nesse caso, eu fiz as... Junto com o Wagner, a gente fez a entrevista com o Massimiliano Filodoro, que é um dos criadores, Samuel Stern. Foi uma entrevista muito legal, várias páginas, dá para conhecer bastante sobre o autor e sobre os rumos que a revista iria tomar. Nessa época, Samuel Stern estava na Itália, no número 20, 20 e pouquinho, e que, bem, por vários problemas que ocorreram com a editora grafite, até o momento a gente tem apenas duas edições lançadas e agora na Itália já passa do número 40. O Samuel Stern, né, ele é um personagem, apesar disso e tal, a leitura do Samuel Stern é muito legal. Ela pega uma aura de... uma mistura de investigação, né, que a gente poderia estar num seriado, por exemplo, de... Sobrenatural, de investigação sobrenatural. Talvez uma coisa meio supernatural, mas... mais violento. Ou pelo menos com um direcionamento um pouco diferente do que os dois irmãos, que acaba sendo quase um anívio cômico em alguns momentos. Aqui a gente tem o Samuel Stern, ele está sempre junto com um padre, que é bastante amigo dele. Os dois, eles têm o mesmo nível de... o mesmo nível de poder, vai, eles não têm superpoderes, mas têm o mesmo nível de interação. E aqui eles vão investigar um cemitério que existe em Edimburgo, que é a cidade base do Samuel Stern, que lá ocorreu um massacre muito grande no século... acho que foi o século XVII, e que ele foi sempre considerado assombrado, inclusive com várias histórias de casos de mortes que ocorreram. Aqui o Fernando Brito faz um levantamento um pouco do cemitério, um pouco de outras histórias que envolveram esse cemitério, que dá para ter uma introdução para mostrar o que é o local. Então, esse cemitério vai ser um personagem bastante importante. Aqui vocês veem um pouco do desenho, que é muito interessante, porque, bem, Samuel Stern, ele chega em 2009, em 2019, na Itália, numa proposta de trazer um tipo de história, de investigação sobrenatural, que fizeram referência, obviamente, ao de Landog, de Landog, mas que não é de Landog. De Landog tem aquele tom surreal, que é interessante, que eu gosto bastante, mas que perde um pouco do terror por trabalhar muito com a questão dos sonhos, ou mundos oníricos e essas coisas. A questão do... metáforas e tal. A questão do Samuel Stern, ela é muito mais palpável, é muito mais real, é muito mais gore, as violências que ocorrem nessa história. Aqui, só para vocês verem uma imagem bastante marcante, logo no início da história. E é justamente o Stern vai tentar investigar uma série de eventos estranhos que estão ocorrendo com pessoas que foram nesse cemitério. Ele fica imaginando se podem ser demônios, um demônio que incorporou em alguém, ou que está assombrando de alguma forma, e que, bem, a história vai se desenvolver a partir disso. É melhor eu não contar muito mais do que isso. Mas tem umas viradas de roteiro, umas cenas bastante aterrorizantes em cada um desses personagens, dessas pessoas que o Samuel Stern vai visitar. Viradas de roteiro, surpreendentes. Bem, tem um final, tem toda uma sequência final de ação contra um certo personagem, que depois vai se desenvolver ainda para novas e novas viradas de roteiro. A questão da narrativa gráfica, eu acho bem interessante, ela é bastante dinâmica, bastante moderna, diferente do que a gente vê normalmente nas revistas da Sérgio Bonelli, que usa aquele enquadramento clássico, em geral, embora eles estejam mudando. E acabei não falando quem são os autores. Nesse caso, a história, essas primeiras histórias, elas são todas do trio de Amarco Fumasoli, o Massimiliano Filadoro, e o Luca Lamberti, com arte do Luca Lamberti. Então, bem, se vocês tiverem a oportunidade de ver Samuel Stern, acho que vale a pena dar uma olhada. Foi bem legal a história, vale bastante a pena. E, bem, espero que alguém pegue, ou que a grafite volte, e continue com Samuel Stern, tem muita história. Além dos 40, mais de 40 números que já foram publicados, com histórias que são independentes, não dá para ler sem precisar ler. Eu não preciso ler a número 1, para eu ler a número 2, mas se você quer saber mais sobre o personagem, é legal ler a 1, e a 2, e a 3, e a 4. Enfim, dá para ler qualquer uma, a qualquer momento. Então, é torcer para esse personagem ser recuperado. Como eu disse, tem outros especiais, tem histórias anuais, enfim, tem muita coisa publicada já na Itália, nesses 4 anos, 4 anos e pouquinho de personagem. Enfim, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado. Vocês leram Samuel Stern? Vocês leram Fator Z? Bem, Samuel Stern eu tenho o volume 1, eu tenho um vídeo já comentando, então dá para vocês verem. Fator Z, edição única, com história completa, e que, bem, se vocês já leram, eu queria saber a opinião de vocês. A gente se vê, então, no próximo episódio. Se vocês me seguem, vocês podem me seguir no arroba.arsogáudio, eu faço críticas, resenhas sobre filmes e séries. Tem o Fortaleza Quântica, que é o podcast onde eu, amigos meus, a gente gosta sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas. São episódios atemporais, porque tem várias recomendações. Geralmente, eu e o Rafael do Multiverso 38, e também tem o link da Amazon, qualquer compra da Amazon, ajuda muito ao canal. Samuel Stern, eu comprei pelo link da Amazon, embora seja a versão, seja a loja, a grafite que manda pela Amazon, não é propriamente da Amazon, dá para comprar por lá. O Fator Z também dá para comprar pela Amazon, e comprando pelo link qualquer coisa, não só essas revistas. Vai me ajudar bastante a sempre trazer coisas novas. Enfim, eu vou ficando por aqui, até mais, e bons quadrinhos.